Aí pessoal, se liga nessa cena Olha isso Olha o tamanho do leão que tá em cima do carro Você tá doido, bicho Deve estar cutucando ali o para-brisa Vendo o pessoal de dentro, tipo, e aí lanche Como é que abre essa lata? Hoje o almoço vem enlatado Caramba Tamanho desse bicho, meu Tá brincando, tá calmo Mas o pessoal do carro não deve estar muito calmo não Olha o outro ali do lado Você tá maluco Você vê lá que é uma cernelha Dá quase o tamanho do carro Que isso Olha ele brincando Quebrou, quebrou o retrovisor Parece que quebrou o retrovisor Olha lá, olha o outro Te ajuda aí, irmão, vamos abrir Essa bagaça Meu, eu já tava buzinando aí com medo Você tá doido Se registrar foi feito no Parque Nacional do Kruger E, bem gente, vocês lembram que recentemente eu trouxe aquele vídeo lá De uma mulher que tá pra fora do carro e foi pego pelo tigre Imagina aí então O medo que esse pessoal não tá O cara tá dando ré Deu uma buzinadinha É, tem que manter a calma né Poxa, que experiência Que experiência esse pessoal passou E é até impressionante o quanto eles dão a sensação de dócil De que são animais dóceis Afinal, eles estão acostumados aos carros, aos veículos Desde filhotes Então não há por que ficar estressado com os veículos Embora às vezes aconteça Tem ataques de principalmente animais mais territorialistas Como hipopótamos, rinos, elefantes A veículos Os carnívoros geralmente são mais tranquilos em relação a veículos Você não vê tanto registro aí Nesse safari de ataques de carnívoros a veículos Mas os herbívoros, aí os territorialistas, os grandão Costumam dar um bom apavoro Mas aí, gostaria de saber de vocês O que é que vocês acham disso? Vocês acham legal essa coisa de ter esse contato tão próximo aí com esses animais selvagens? Ou seria melhor evitar e, sei lá, procurar uma forma De não entrar em contato assim tão próximo Não ter esse contato tão próximo Porque isso é perigoso pra ambas as partes, né? Perigoso pro pessoal, pros turistas E é perigoso pros animais Pois caso eles ataquem, vão ser abatidos Fora que pode ter acidentes também Podem ser atropelados, enfim Comenta aí o que vocês acham Eu não nego que me bate uma certa inveja Eu queria ver esses bichos de perto, mas, meu Eu ia... Nossa, eu ia me... Eu ia me borrar todo, não minto Eu ia me borrar todo Tamanho desses animais Magníficos Eu ia me borrar todo Eu ia me borrar todo